Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu ebook de mais 270 páginas aqui no cursoseletrônicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho, do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! E professor, então você está fazendo essa aula, essa palestra, essa masterclass, e se eu falar assim para você, eu não quero aprender eletrônica, tudo isso que você está falando eu vou jogar fora, vou pegar, passar a régua aqui, inclusive sair desse momento da aula, não, não faça isso, tá? Quais são os riscos que eu vou correr? Bom, gente, a todo momento, a gente está falando constantemente, inclusive, de indústria 4.0, tecnologia 4.0, que envolve o que? A internet das coisas, o cloud, sistemas em nuvem, inteligência artificial, big data, impressão 3D, realidade aumentada, realidade virtual, segurança cibernética, robótica, machine to machine, e tudo isso que a gente acabou de falar, uma hora ou outra vai precisar de sistemas eletrônicos. Então, se a indústria 4.0, a tecnologia 4.0, é tudo aquilo que é de mais atual no mercado de trabalho, a partir de 2020 em diante, a gente conversando, né? A pergunta é, se você não se adaptar a esse cenário aqui, o que vai acontecer com você, então, profissionalmente falando? Se você não aprender eletrônica, e não buscar uma especialização num desses segmentos, qual é o percentual de empregabilidade que vai sobrar para você? O que eu quero dizer com isso? A chance de você estar defasado, se você não estudar a eletrônica, e não estudar qualquer um desses pilares aqui que eu acabei de mostrar, e ficar fora do mercado no médio e longo prazo é muito grande, porque tudo evolui, tudo cresce, e com isso vai demandar que você, sem dúvida alguma, comece a estudar a eletrônica, escolha um desses nichos para que você possa buscar a sua especialização, então, ser um faixa preta, um cara especialista nessa área, e então, tenha portas abertas cada vez mais no nosso mercado profissional, tá bom? Bom, professor Rodolfo, então, já caminhando aqui para o desfecho da nossa palestra, da nossa Masterclass, e agora, professor, o que eu tenho que fazer, então? Eu escolhi que eu quero estudar eletrônica, que eu quero aprender, eu quero ir para cima, eu quero me atualizar. Qual o caminho que eu devo seguir? Bom, pessoal, a eletrônica, ela é um mundo infinito. Se você buscar o aprendizado da eletrônica na sua totalidade a partir de agora, você vai ficar simplesmente doidão. Por quê? Porque é um mundo muito grande, então você tem que ir passo a passo. Você primeiro começa com o quê? Com uma eletrônica base, que é a eletrônica que vai dar o quê? Toda a sustentação, por exemplo, que a gente ensina no Eletrônica Fácil, no nosso curso de Eletrônica Fácil, para que, então, você possa criar um alicerce sustentável do mundo da eletrônica. Então, você começa a erguer o quê? Toda a sua casa, toda a sua estrutura, que são o quê? As especializações na eletrônica analógica, digital, de potência, na instrumentação e sensoreamento, comunicações com fio, sem fio, programação junto com eletrônica, atuando com os microcontroladores, internet das coisas, big data e muitas. Mas, calma, um passo por vez. Por quê? Cada pessoa, cada uma, cada... Porque senão você deve estar pensando assim, professor, mas eu vou ter que estudar tudo isso para que eu possa me atualizar no mercado? Calma. Cada um de vocês, minha querida audiência, tem um objetivo profissional. Então, cada um tem que usar e entrar nesse mundo com as suas prioridades. Ou seja, se você está numa área agrícola, industrial, automação, residencial, você está na área de desenvolvimento, você vai buscar os pilares eletrônicos e de programação que unidos vão gerar o resultado que você precisa. Bom, só que aí existem algumas coisas que são padronizadas nos diversos segmentos. Então, por exemplo, ó, essa placa aqui é uma central de refrigeração. Fechou? Essa aqui é uma central de refrigeração. Então, se ela é uma central de refrigeração, o que eu, olhando para ela, eu já tenho que ter certeza que ela vai ter? Passo número um, essa placa aqui, ela vai ter que ter alimentação. Porque é a alimentação que vai energizar a placa eletrônica e que vai enviar o fluxo de elétrons, também chamado de corrente elétrica, para que os dispositivos recebam ela e gerem trabalho a todo momento. Tá bom? E essa alimentação, se ela for alternada, vai ter que passar por uma retificação, vai ter que ter uma fonte de alimentação. Então, vai ter um trecho dessa placa aqui, que ela é responsável por determinar que toda a placa em seus periféricos e componentes recebam energia da melhor forma possível. Assim como vai ter que ter um cérebro eletrônico digital, que vai determinar como as coisas funcionam. São os microcontroladores, os microprocessadores, a eletrônica digital que vai ter que estar inserida aqui. Então, isso, independente da placa, que a gente olhar, com certeza vai ter uma chance gigantesca de ter essa parte que você tem que estudar e tem que aprender, para buscar excelência na área. Além disso, periféricos de I.O. O que é I.O.? É input e output. Ou seja, são os sensores que a todo momento vão mandar dados para a placa, vai falar placa eletrônica está aquecendo muito, o professor Rodolfo pegou o controle e mandou um sinal para baixar para 20 graus, por favor. Então, você tem lá um sensor de temperatura que está fazendo esse mapeamento, manda o sinal para o cérebro digital, o microcontrolador entende, processa, então aumenta a potência da refrigeração para que a temperatura possa diminuir. Então, os periféricos, o quê? São todos positivos que mandam sinal para a placa para falar como o equipamento está funcionando, como o ambiente está funcionando, como o processo está produzindo, qualquer tipo de produto dentro da linha de produção. E os outputs que são as saídas são aquilo que a placa vai e manda o sinal para controlar o seu desempenho a todo momento. Por exemplo, uma lâmpada que liga e desliga aqui no estúdio do eletrônica faço, tá bom? E além disso, as comunicações, né pessoal? Então, o que acontece? Cada vez mais as placas comunicam Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, Lora, entre outras formas de comunicação. Então, tudo aquilo que a gente acabou de falar, alimentação, cérebro digital, os periféricos e a comunicação, a chance desses blocos estarem nas placas eletrônicas é muito lenta. Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então, espero que você tenha curtido muito. Deixe aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta. Beleza? Hashtag Aprendi Professor. E quero esquecer que você vai fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais. Acesse aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoseletrônicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos. Tá bom? Fiquem com Deus. Tamo junto. E até mais! Tchau, tchau!